Abertura 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 Nós não podemos permitir Que a ganância Que o agronegócio Que o capitalismo Seja maior que as nossas vidas Nós estamos aqui Para defender A nossa direita Estamos aqui Para lutar pela manutenção de nossos direitos O qual o Congresso Nacional quer usurpar Antes mesmo de cumprir Quer retirar direito Isso é um crime A terra para nós É a vida É o saber É a existência É tudo o que é de mais sagrado Porque sem a terra não existe nada A não ser um puro vazio O objetivo 1 deste acampamento É denunciar a grave violação Desse ataque sistemático aos direitos dos povos indígenas O objetivo 2 É reafirmar os direitos conquistados Na Constituição Federal de 1988 E dizer que queremos sim O aperfeiçoamento E o cumprimento De uma democracia Três Queremos aqui sensibilizar Toda a sociedade Nacional e internacional Para que se junte A nossa causa Para que apoie A causa dos povos indígenas O estado brasileiro Não está preparado Para lidar com essa diversidade Para lidar com essa riqueza ética Cultural que existe nesse país E nós povos indígenas Pela décima primeira vez Estamos aqui Para pintar Brasília de Urucu Estamos aqui hoje Com mais de 1.500 lideranças Nós estamos aqui Para dizer que nós estamos vivos E nós vamos continuar vivos Porque nós vamos continuar Defendendo a nossa vida E defendendo o nosso território Por isso que aqui nesta tarde Estão em liderança Das cinco regiões do país E nós viemos dizer Para aqueles que governam Esse país Para uma meia dúzia De grandes frazendeiros E grandes latifundiários Dizer que os povos indígenas Fazem parte da sociedade brasileira E como tal Nós precisamos E devemos ser respeitados Como povo brasileiro também Dizer que nós somos Filhos originários dessa pátria E que nenhum senador Nenhum político aqui de Brasília Está acima da Constituição Federal O que os povos indígenas Pede e reivindica E exige Que o Estado brasileiro Cumpra a lei E eu quero dizer a vocês Que infelizmente A relação de forças Dentro do Congresso Ela não corresponde Aquilo que a sociedade brasileira Deseja O Congresso Tem uma relação Muito forte Com o agronegócio Os ruralistas Que saqueam o segmento Do agronegócio Pior Para o Brasil Porque eles só pensam neles Eles querem o lucro Para eles E o prejuízo Para o povo Nós vamos trabalhar Para o aumento Da representação Dos povos indígenas Nesse jogo Ruim Que esses fazendeiros De merda Querem fazer Do Brasil Então os deputados novos Os deputados Que se Inovado aqui Eles tem um pensamento Diferente Nós Povos indígenas Nós estamos Pensando de diferença Nós estamos aqui Para defender A nossa direita Os arqueiros Na frente Cadê os arqueiros Vamos se alinhar Vamos lá Gente Vamos lá Gente Em defesa De nosso direito Todo mundo Pessoal Fora A pede 215 Para Que é um Pardo É que ruralista O que é um 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 Nós não queremos hidrelétricas, nós queremos o direito à vida, à terra, à água livre. Queremos que nossos filhos possam usufruir desse bem que é do nosso antepassado. Vocês invadiram esta terra. Nós estamos conversando para pedir para alguém vir receber a carta, é isso? Então aqui é a carta. Do acampamento Terra Livre 2015, do movimento indígena, dos povos indígenas do Brasil, onde nós estamos aqui anexando a carta compromisso da presidente Dilma Rousseff no período eleitoral. Onde ela assumiu aqui uma série de compromissos em relação à demarcação das terras indígenas, em relação à garantia dos direitos constitucionais dos povos indígenas. E esses direitos, ao invés de ser cumpridos, eles estão sendo rasgados, eles estão sendo retirados da Constituição Federal. Então nós queremos aqui pedir o cumprimento da carta compromisso que foi feita por ela mesma. E aí E aí Eu avalio uma reunião fraca de um presidente cheio de dedos que não quer assumir compromissos pesados. Ele quer ser bonzinho de todos os lados. Pelo que deu, assim, quando ele falou, quando externou, que ele começou a responder depois das perguntas feitas, ele, não, pai, essa casa é plural, cada partido tem um jeito, então se a comissão da PEC 215 não andar, então significa que o senhor vai fazer isso? Ele, não, aquilo ali é uma fala, mas nessa PEC, não, não. No momento ele falou, se devemos acreditar ou não, quem quiser acreditar, acredita. Eu, pessoalmente, acho que na hora que quem elegeu ele fizer pressão, ele bota a luta. E só nos sobra uma solução, botar o corpo à morte na luta. Só. A gente está aqui, né, para mostrar, dizer para os deputados que a gente não aceita, a PEC 215, para dizer que não, né, para mostrar que o povo originário somos nós. Com aqueles que matam, que destroem, que roubam, nós não podemos permitir que a ganância, que o agronegócio e o capitalismo seja maior que as nossas vidas. Eram Gargião, que te cobram, nós podemos permitir que todos os deputados. Abertura Agora que a gente está aguardando a vinda do senador Capiberibe, onde nós vamos ter agora uma audiência aqui no Senado, também no plenário, também uma sessão solene, onde nós vamos pautar também as mesmas questões, que é a questão da afronta, o ataque direto aos direitos dos povos indígenas. Todos os projetos de lei que saem da Câmara, eles vêm para o Senado e depois retornam para lá, então nós temos que estar trabalhando simultaneamente as duas casas. A natureza era seguida. Enquanto nós não tivermos coragem de colocar a natureza como sujeito de direitos, a gente estaremos, todos nós, penalizando as futuras gerações de todos os povos, independente de corrada ou etiminha. Porque quando o homem daqui perceber que dinheiro não se come, a natureza talvez se recupere há um prazo muito longo e nós não estaremos mais aqui, nem nossos filhos, nem nossos velhos. Como que pode marcar uma audiência pública? Nós entramos aqui, nós vivelezando esta casa pela primeira vez, onde aqui está a verdadeira representação do Estado do Brasil e do Brasil, e o Senado tem a conta de respeito com a gente. Agradeço muito a vocês que estão aqui, mas lamento muito a ignorância daqueles que aqui se ausentam. Muito obrigada. Aplausos E o ponto número um que a gente traz aqui é a PEC 215. Esse é o principal pedido que a gente está fazendo. O segundo pedido é essa retomada dos processos de demarcação de terra, porque há uma decisão política desse governo de suspender todos os processos de demarcação em curso. Então, há três anos isso não se avança, paralisou, está travado. A PEC 215, eu posso dar uma palavra, porque eu não estou mais na Câmara dos Deputados. Então, realmente, nem sempre nós aqui do Executivo conseguimos impor uma vontade lá para o Congresso Nacional. Mas eu chamarei o Eduardo Cunha e conversarei sobre isso para transmitir essa preocupação. Terceiro ponto, a questão da demarcação. Eu vou falar com a Presidente Dilma, não estou sabendo desses processos paralisados, mas vou dizer que eu os recebi, juntamente com a deputada e o nosso senador, e o nosso senador também, para que, se for o caso, dá sequência a essas demarcações. É a primeira vez que eu estou participando agora, e a gente está vendo os parentes todos unidos, nós também, como Mundurucu, nós estamos juntos com eles. Isso, para nós, significa uma coisa muito forte. Tanto os parentes de todos os estados, e juntos, e a gente está com essa esperança de tentar buscar algum objetivo que a gente vê atrás. Sabemos que os senadores, os deputados, o justiciário, tudo é ruralista. Então, assim, é confrontar o conceito brasileiro. O Brasil aprovou em 1988, porque agora esses caras estão mexendo. Então, assim, é maluco, não sabe o que é o Brasil. Então, a gente veio aqui para dizer não, PEC 215. Respeita o que foi conquistado em 1988. Respeita a luta, a aprovação da sociedade brasileira em pró da gente. Legenda Adriana Zanotto